Entre as principais vantagens dos novos documentos está a melhoria na segurança e a possibilidade de inserir até 15 informações adicionais entre os dados do RG, a critério do requerente. Como CNH, documento nacional de identificação, título de eleitor, carteira de trabalho, cartão nacional de saúde, documentos úteis na vida do brasileiro e que agora pode ser concentrado em um só documento. A grande novidade é o cartão em policarbonato, com maior durabilidade e em formato de cartão bancário. É um tamanho bem útil para o cidadão e as vantagens, a durabilidade e é uma inovação. Hoje o cartão vem com chip de proximidade que vai ser utilizado nas novas operações do dia a dia. Segundo o diretor metropolitano de identificação técnica da Politec, fazer o RG em formato de cartão é opcional. Seja na primeira ou na segunda via, ele possui o custo de R$ 99,53. Já a versão em papel moeda continua sendo gratuita. A cédula de identidade tem os mesmos requisitos de arrecadação. As primeiras vias, o documento, o lei isento, toda primeira via não tem recolhimento de taxa e tem as medidas de isenção e gratuidades previstas através de lei e das instruções da Politec. O RG não perde a validade, mas o especialista traz algumas recomendações para quem tiver dúvida sobre a hora de trocar o documento. A carteira de identidade deve ser trocada a partir do momento que os elementos de segurança não identificam mais a fotografia, a assinatura ou até mesmo a deterioração desse documento. Ele já não está em um bom estado de conservação. Chegou o momento de fazer sua troca. E nós recomendamos, não é uma obrigação, de que a expedição da carteira não ultrapasse os 10 anos, tendo em vista que para viagens, tanto no exterior ou até mesmo dentro do Brasil, existe um prazo mínimo de 10 anos. A coordenadora do Espaço Cidadania da Casa de Leis conta quais são os documentos necessários para fazer a primeira ou a segunda via do RG. A primeira via, seja de doutrina original ou autenticada, CPF para criança é obrigatório, adulto às vezes acima de 18 anos não tem, aí a gente vai fazer o RG primeiro para depois fazer o CPF, mas assim, até 16 anos é obrigatório ter mesmo o CPF. Para a segunda via, já tem a taxa paga, que é de R$ 70,09, para quem ganha acima de 3 salários. Aí não precisa ter documentação nenhuma, a não ser a certidão e a foto. Aí tira a taxa, seria a certidão e a foto, e mais o documento opcional para poder acrescentar no RG novo, que você pode acrescentar hoje o título de leitor, carteira de motorista, reservista para homem. Então tem toda aquela documentação, você pode entrar no site, você já pode pegar ali também, e a foto 3x4, que a gente ainda não tira aqui, tem que trazer. Para a segunda via, para as pessoas carentes, que ganham até 3 salários mínimos, Bolsa Família, último lerite, carteira de trabalho, se tiver algum benefício, isso aí já, e uma conta de luz também, para comprovar o endereço e a conta de luz para poder fazer, passar pela defensoria.